Olá meus amigos aqui do canal games imperdíveis vamos que vamos aqui então continuar nossa série de resgate do passe de batalha aqui né cara destino apocalíptico do fortnite né cara a gente nos últimos vídeos a gente postou aí os itens aqui da personagem Emma Frost só que infelizmente a gameplay não pude trazer para vocês porque deu ruim galera tava gravando a gameplay com a Emma Frost e acabou que o notebook descarregou do nada cara ele tava né carregado na bateria e tava na tomada direitinho mas do nada não sei se é porque esquentou demais enfim desligou a gente perdeu aí a gravação e aí ficou desse jeito ficamos sem a gameplay da skin aqui que continua bugado vocês podem ver que tá calvo ali a Emma Frost então traje dela cara para mim a skin mais bonita desse passe é a dela cara muito bem trabalhada muito legal mesmo aí a skin né cara como sempre skin feminina se destaca mais no espaço de batalha né que as skins masculina fica mais ou menos aí então então tá aí agora vamos aqui completar a página da Emma Frost só que aqui né a segunda página dela a versão dela diamante né cara vamos ver aqui então a tela de carregamento temos aqui o diamante orgânico curva-se perante a majestade cintilante e tá aí ó arte por Elizabeth torque parte do conjunto Emma Frost então vamos ver aqui que tá escrito aqui né é eu não necessito de alguém alguma coisa assim né eu sou um diamante com meu próprio é eu sou um diamante é eu mesmo acho que é algo assim né cara eu mesmo sou a minha melhor amiga eu acho que é assim hahaha então é bem orgulhosa né cara ela é bem orgulhosa mesmo tá tela de carregamento tela de carregamento bem legal então essa é a página da Emma Frost versão diamante então tá aí oito né cara oito barra quatorze vamos tá resgatando então tá aí pra vocês verem aí melhor né cara ó bem legal né cara essa parte aqui que colocar aqui no cantinho ficou muito top cara poderia ter nos próximos fases de batalha né mostrando ali qual é o capítulo capítulo 5 temporada 4 qual é a parceria ficou bem legal e né mas parece uma mais destacado vamos estar então aqui equipando aqui e vamos estar jogando em breve aí pode ser que não traga uma gameplay dela mas futuramente e não agora mas futuramente a gente traga sim então agora vamos ver a asa delta dela drone da rainha branca cara muito legal hein ficou bem melhor aí do que o volvenana lá asa delta do volvenana até o momento aqui essas a delta que é melhor para mim cara parece tipo uma nave né é um drone né mas parece uma nave ali ó drone da rainha branca asa delta então monitore seus domínios parte do conjunto Emma Frost recompensa valendo então as seis estrelas vamos estar resgatando e agora vamos ver como é que é o planador tá aí ó eu vou estar aqui reinstalando monitore seus domínios está equipando ela e usando ela né cara usando ela com certeza aí para ver como é que é a experiência e agora vamos ao spray o gesto né cara eu gosto por causa dessa dessa picareta aqui cara essa picareta é muito legal essa picareta é muito legal essa aqui então a gente que não gosta de spray gesto né cara eu gosto por causa dessa dessa picareta aqui cara essa picareta é muito legal essa aqui tá vendo essa picareta reflete qualquer spray cara e pode refletir o spray dela lá muito legal como é que fica o spray dela aqui na poderia ficar desse lado aqui também né queria ficar bem legal também os dois lados mas só fica em um lado só vai ver que não dá né cara a epigames tem um limite aí de é de colocar de adicionar essa essa opção do jogo vai entender né porque que não colocou no outro lado então tá aí o gesto dela em spray né Emma influente deixa sua marca e agora vamos aqui então a marca diamantinas o rastro de fumaça dela também achei bem legal e ela calva ali cara ele poderia arrumar isso né bicha calva ali coitado arrancar o cabelo dela na favela então tá aí ó marcas diamantinas faixas estilosas e aerodinâmicas para facilitar a queda deu mole na comunidade o camarada vai lá e arranca o cabelo mesmo deixa a carreira que tá nem aí ó ela deve ter mexido com as de horta né e tá aí cara aqui pelo menos ela não tá bugada não ela Emma Frost então aí o rastro de fumaça marcas diamantinas e ela cai assim ó vamos ver lá bem legal né cara tipo uma faixa marca diamantina um rastro de fumaça faixa estilosa bem estilosa mesmo aí resgatando vamos estar em breve equipando também a picareta dela vamos ver aqui ó são duas adagas né praticamente picareta cortadores cintilantes e aqui ela continua bugada calvo ali né cara ficou bem zoada aí corte com clareza e precisão parte do conjunto Emma Frost vamos estar vendo aqui a recompensa vamos ver vamos ver aqui ela tá muito feia assim cara arruma isso Epic Games tô usando aqui galera pra ver ó esse é o efeito que dá dessa picareta aí vamos estar resgatando aqui pelo menos ela não tá bugada também aqui ela tá de boa vamos ver como é que usa a picareta lá fica mais ou menos tipo uma tipo um corte mesmo normal não tem reativo não tem nada mas ficou bem legal aí ó picareta cortadoras cintilantes tá aí galera é bom pra fazer aqueles combos né pode ser que futuramente estraga combos aí de skins né então tá aí vamos estar resgatando uma recompensa aqui os 100 V-Bucks lendário né não pode faltar todo passo de batalha a gente tem que resgatar os V-Bucks os V-Bucks para as próximas temporadas ainda mais agora que o V-Bucks aumentou galera é vai ficar mais caro aí pra quem quiser pagar aí pelo V-Bucks mas enfim e tá aqui diamante orgânico tá aí a skin no diamante orgânico a skin da Emma Frost telepata brilhante e diabólica de uma determinada implacável ela aprontou demais na Marvel aí né cara ela é do mal mesmo não sei se depois ela redimiu não conheço muito dela mas essa é a versão diamante dela diamante orgânico vamos estar resgatando custando 9 né pelo menos aqui ela não tá bugado o cabelo dela tá normal não viu ela de perto cara ela tá totalmente de diamante eu não lembro se ela tem alguma habilidade na série Marvel de diamante quem souber deixa nos comentários mas que eu saiba ela tem algum poder de telepatia mesmo de lê mente das pessoas esse poder de diamante eu não não sei cara se ela tem mesmo esse poder ou é só do jogo em si quem souber deixe nos comentários vai ser muito bem vindo ao seu comentário seu engajamento é muito importante não conheço muito dessa personagem aí e vamos fazer o seguinte vamos ver um outro personagem que combina com ela e vou mostrar pra vocês aqui que é o Toze né cara me fez lembrar do Toze deixa eu ver se tem como digitar o nome dele aqui e é esse camarada aí ó ele tá de diamante aqui é o diamante roxo né mas tem um diamante normal se eu não me engano aí ó eu acho que se eu não me engano cara a Epic Games fez alguma referência é o Toze hein que foi a primeira skin de diamante olha só muito parecido com ela cara muito parecido mesmo com ela só é o focinho do outro né como fala ó mas é isso pessoal esse foi o vídeo então espero que vocês tenham gostado não se esqueça de ir na loja nos apoiar clica aqui em apoia o criador digita gamesimper e você estará apoiando o nosso trabalho e aquilo pessoal então eu estarei sorteando aí fazendo um pix de 3 reais para 10 pessoas né cara para 10 pessoas aí se esse vídeo bater pelo menos uma meta de 300 visualizações se ele atingir uma meta de 130 views eu estarei fazendo sorteio de um pix tá vou fazer um sorteio de um pix aí para a galera que participar para engajar aqui embaixo mas é aquilo né cara apoia compartilha nosso vídeo a meta de 130 visualizações por vídeo é o que a gente mais quer e a gente quer incentivar esse trabalho também então é isso compartilhe esse vídeo com fortnite com seus amigos e não se esqueça de apoiar com o nosso código gamesimper na loja antes de você comprar qualquer item aqui pode ser até o Billy aqui que ficou muito louco é uma skin reativa que a gente vai ainda vai ter ela ainda achei bem legal o reativo dele né toda vez que ele dá uma kill no jogo a boca dele brilha o olho dele brilha não sei se toca alguma música mas é muito legal esse reativo dele quer comprar ele galera então antes de você comprar digita o nosso código na loja cara é digita lá primeiro e depois vem aqui e compra ele porque você fazendo isso o que você vai fazer vai nos dar condições de trazer mais é mais vídeo aí para vocês também claro e sorteio de skins né que a gente faz sorteio de skins aqui com desafios ou sem desafios a gente está sempre trazendo aqui é sorteio de skins então segue nosso canal inscreva-se deixe o seu like para engajar para que o YouTube compartilhe esse vídeo com os seus amigos aí com outros players de Fortnite porque tem muito conteúdo de Fortnite aqui no YouTube que é furada mas aqui nosso canal é autenticidade cara aqui a gente faz o trabalho de coração e de verdade a gente está mentindo aqui para ninguém também as nossas metas que a gente coloca aqui atingiu a gente faz a nossa parte gente o que a gente prometeu a gente vai cumprir então é isso atingiu 130 views desse vídeo eu estarei fazendo o sorteio de pix de 3 reais galera é 3 reais aí para vocês aí que for acertar que for ajudar a atingir essa meta e aquilo né deixa seus comentários aí e vamos lá compartilha vamos fazer a nossa parte e atingiu 300 a gente vai fazer 10 pix de 3 reais né cara para dar oportunidade para mais pessoas porque 300 views se eu não me engano é uma meta que um dos nossos vídeos de Fortnite não atingiu ainda chegou bem perto mas não atingiu então vamos lá quem sabe é esse então vamos ficando por aqui até o próximo vídeo até a próxima gameplay aqui do canal games impedíveis pessoal tchau tchau